Um agricultor, ele foi vítima de um golpe, isso em Nova Resende. O prejuízo foi de mais de 6 mil reais. Ontem eu mostrei, né, o pessoal gravando o vídeo, que roubaram tudo também. Nós mostramos ontem, foi próximo a Nepomuceno, não é isso? Nós mostramos agora, vamos para Nova Resende. É o produtor, é o homem da roça levando a bordoada. Põe no ar. Segundo a polícia militar de Nova Resende, um agricultor de 36 anos recebeu uma mensagem de um rapaz se chamando de João. O João disse para o agricultor que ele estava tendo um caso com a filha dele, menor de idade, e que para não denunciá-lo, ele deveria fazer uma transferência no valor de 6 mil reais. Primeiro, o agricultor conseguiu fazer um depósito no valor de mil reais. Em seguida, ele recebeu uma ligação de um suposto policial falando que o João estava muito nervoso com essa situação toda e que teria quebrado uma TV da casa dele e que também teria feito o boletim de ocorrência. O agricultor, por isso, deveria fazer dois depósitos por conta da TV quebrada e também para pagar a fiança. O agricultor fez um primeiro depósito no valor de 2 mil e 500 reais. Em seguida, outro depósito no valor de 3 mil e 800 reais. Após fazer as transferências, o agricultor percebeu que tinha sido vítima de um golpe de um estelionatário. Ele foi até a polícia. E aí E aí E aí Obrigado.